Teve a eleição de 2004, que o senhor foi candidato a prefeito de Salvador. E muito se diz que o senhor não queria ser candidato naquela eleição. Inclusive tem um vídeo do programa Jogo Aberto, que é apresentado por Mário, né? Que a CM ali anuncia que o senhor seria o candidato a prefeito. O meu nome era o que melhor pontuava nas pesquisas. Eu tinha saído do governo, bem avaliado, mas aí já se revela um pouco as trincas que eu lhe falei. Eu vendo que meu nome, talvez, não fosse aquele que tivesse uma aprovação do grupo, eu realmente disse, olha, era melhor procurar um outro nome. Mas o próprio a CM Neto, ele pediram que eu fosse candidato. Então, só para entender, o senhor não queria ser candidato porque não havia consenso no grupo? É, eu achava que não havia este consenso no grupo. Que havia aqui uma discordância, outra com lá, um chocha aqui. Uma divisão, né? Uma divisão, eu digo, olha, eu estava muito satisfeito com a minha carreira política. Então, por essa questão, entendeu? E também outras coisas é que eu conheci Salvador muito de perto. E é uma cidade complexa para ser administrado. E você administrar Salvador requer você ter apoio do governo do estado, você ter apoio do governo federal. Senão, você fica com seu campo muito limitado. Porque uma coisa é você fazer uma boa administração, uma administração vistosa, mas você enfrentar a pobreza que existe na cidade de Salvador como um todo, os bairros periféricos, a violência. O que você vê de jovens que não têm uma determinada orientação, ou que falta uma base educacional, o apoio de saúde é uma tarefa imensa para qualquer um. E não é que eu não pudesse assumir isso, não. É que isso exige ter unidade. Sim.